Olá, meu nome é Paulo Cogos, tentei fazer esse vídeo aqui, mas como eu fui bloqueado pelo Facebook, esse perfil não está tendo tanta divulgação, eu fui bloqueado pelo Facebook porque eles mais uma vez estão perseguindo todos os comentários conservadores, eles inclusive estão vindo com aquela ideia idiota de restringir, esconder, censurar os sites que eles consideram mentirosos, mas quem disse que eles são os donos da verdade? Qual critério eles vão usar para isso? Obviamente que eles vão esconder aqueles sites que são contra a ideologia progressista canalha deles, eles farão com que a verdade não mais seja um fato, e sim um decreto ideológico, isso não é só Facebook não, isso é o Google que quer fazer também. Me digam, que credenciais esses filhos da puta possuem para dizer o que é verdade ou não? Obviamente que eles bloquearão sites como Breitbart e outros sites conservadores e divulgarão apenas o lixo mentiroso da CNN, da Superinteressante, do New York Times, como se isso fosse verdade. Apoiar uma desgraça dessas é a mesma coisa que apoiar a escola sem partido, isso é um comodismo mental, quer dizer que você quer que o seu professorzinho do MEC estabeleça o que é verdade e o que é doutrinação ideológica, quando você que devia saber distinguir essa merda. A universidade foi inventada pela Igreja Católica na Idade Média e ela surgiu não por causa de alguém que estava decretando o que é verdade, ela surgiu justamente do ambiente oposto a esse, que eram as disputaciones entre, por exemplo, os platônicos franciscanos contra os dominicanos aristotélicos, aquela disputa, ali surgiu a universidade. Se fosse hoje com a escola sem partido, ia falar, olha, platônico é doutrinação, só pode Aristóteles. Nós estamos hoje na Idade das Trevas. Bom, vamos falar do assunto do vídeo aqui, que consegue me irritar ainda mais. O tiroteio em Fort Launderdale, o americano que foi assaltado e sequestrado no Rio e a gorda mimizenta que fica processando os outros por ser gorda. Ué, ela não é gorda? De bônus eu vou falar brevemente minha opinião sobre bitcoins. Vamos começar com a gorda mimizenta para não me irritar tanto. Bom, a menina é gorda, ela tem orgulho de ser gorda. Ela podia ser magra, ela podia ser anêmica, ela podia ser, sei lá, anoréxica. Aí ela vai lá e posta a foto dela. Aí os caras falam gordo, fazem piada, tal, blá blá blá. Aí ela vai lá e processa. Mas escuta, ela mesmo não admite que é gorda? Por que que ela processa alguém que fala a verdade? É crime falar a verdade? Se o cara falasse que ela é magra e gostosa, aí talvez você pudesse acusar o cara de fraude. Mas o cara falou, não, você é gorda. Qual o problema? Bom, me ofendeu. Cara, ninguém tem o direito de não ser ofendido. Se eu fosse... Eu sou ofendido aqui nessa merda dessa rede social todo dia, cara. E eu sou gordo também. Pode zoar, pode falar um monte que eu xingo a tua mãe também, tô nem aí. Agora, olha que absurdo. Existe uma briguinha na internet, um xinga-xinga. Aí nego vem falar assim, ah, é a violência virtual. A internet é um absurdo porque na internet as pessoas aproveitam a segurança atrás da tela pra ficarem se xingando. Cara, graças a Deus. Quer dizer que elas estão se xingando atrás de uma tela ao invés de estar se socando e esfaqueando na rua? Glória a vó, senhor. Aí o que o Estado faz? Ele transfere a briga virtual pra briga física. O que é um processo? É uma ameaça física de assalto à mão armada pra roubar o seu dinheiro. Isso é uma briga física. Então, o computador, a internet, essa tecnologia toda, permite que as pessoas apenas se xinguem ao invés de se baterem, se matarem, se assaltarem. Aí o Estado fala, não, nós temos que coibir a violência. No caso, a violência virtual. Então, nós vamos transferir um xinga-xinga virtual pra um assalto físico. Ah, que bom. Olha a ideia do Estado, cara. E o Estado consegue convencer as pessoas de que um assalto à mão armada é mais pacífico do que um xinga-xinga na internet. É gênio. Eu pago um pau pro Estado. Eu queria ter 1% da capacidade de propaganda deles. A capacidade de marketing, engenharia social deles. Bom, próximo tema. Esse me irrita muito. O tiroteio que teve lá em Fort Launderdale. O cara que fez isso, apesar de se chamar Esteban Santiago, um negócio assim, latino, ele é muçulmano. Apesar do nome latino, hispânico, ele é muçulmano. Os caras provaram isso. O cara tava lá usando aquela caceta palestina lá, aquela caceta muçulmana lá, sei lá o nome daquela porra, fazendo o símbolo do Estado Islâmico, que é o dedinho apontado pra cima. Eles devem enfiar isso, acho que no rabo dos outros lá. Acho que eles gostam disso. E o cara tava fazendo downloads de vídeos sobre jihad islâmica. Agora, a CNN, a mídia progressista, ficam escondendo esse fato. Porque não pode falar que é terrorismo islâmico. É islamofobia. Cara, os caras tão tentando nos matar. Ser islamofóbico é uma questão de autopreservação. Você não pode coibir as pessoas de quererem viver, cara. A islamofobia é autopreservação da espécie, a biologia, cara. Você vê, por exemplo, na Europa. A imprensa tá proibida de falar que o terrorista era muçulmano. Mesmo quando o cara se chama Mohammed Al-Sahid bin Sahal, mesmo assim, os caras são proibidos de falar que o maluco é muçulmano. Porque é islamofobia. Quer dizer, você não pode mais alertar a população daquilo que tá colocando em risco a vida da população. Você não pode... Vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, porra. Você não pode mais alertar o povo sobre qual é o real perigo. É um dever moral. De dever moral passou a ser uma coisa proibida. Ah, não pode colocar árvore de Natal pra não ofender a porra dos muçulmanos. Meu amigo, eu só conheço mais um cara que proibiu árvore de Natal. Que é o gordinho lá da Coreia do Norte. O Kim Jong-un. Fora isso, os laicistas. De forma que nós podemos concluir que o Estado laico e a ditadura comunista, onde o próprio ditador se torna uma divindade, eles confluem. Não existe Estado laico. Existe um Estado que se acha uma divindade. Então, eles proíbem árvore de Natal pra não ofender os muçulmanos. Fazer protesto. Se você é muçulmano, você pode fazer um protesto dizendo que vai matar todos os cristãos. Mas se você é um cristão, você não pode fazer uma árvore de Natal. Filhos de uma puta. Então, só pra alertar aqui, o maluco lá de Fort Lauderdale é um muçulmano. E você sabe quem matou aquelas pessoas lá em Fort Lauderdale? Não foi a elite branca. Não foram os eleitores do Trump. Não foram os eleitores do Bolsonaro. Não foram as armas. Foi um terrorista, vagabundo, psicopata, maldito, de péssima índole, criminoso, muçulmano. Ah, mas ele matou usando uma arma. Existem aqueles que mataram usando caminhões. Existem aqueles que mataram usando explosivos. E se as pessoas tivessem as suas próprias armas, teriam dado um tiro na cara dele antes que ele matasse mais gente. Vai explicar isso pra esquerda, cara. A esquerda não consegue entender a diferença entre bosta e mousse de chocolate, cara. Bom, agora vamos pro que mais me irritou de tudo, cara. O turista americano. O turista americano tava lá no Rio de Janeiro. Esse foi o único erro dele. Vire pra essa porra. Quando um vagabundo, ladrão, foi assaltá-lo com uma arma. Por intervenção de Nossa Senhora, a arma falhou, não disparou. Aí o bandidinho saiu correndo. O americano era um atleta. Um maratonista. Um cara forte, inclusive. Saiu correndo atrás do vagabundo. Encheu ele de porrada, mas bateu pouco ainda. Aí chegaram os policiais e protegeram o bandido. É pra isso que serve a polícia. A polícia nunca tá lá pra proteger a vítima. A polícia tá lá pra proteger o bandido de ser espancado pela vítima. Aí ele foi pra delegacia. Na delegacia, ele deu mais um supapo no bandido. Aí os policiais, que servem ao crime, vamos falar de novo, que eu acho que tem neoconzinho, lambedor de cuturno, que não entendeu. A polícia é serviçal do crime. Seja o criminoso estatal, que manda diretamente nos policiais, seja o criminoso de rua. A polícia está a serviço deles. A polícia existe pra slander saco de bandido. Porque se você, cidadão honesto e trabalhador, comprar um fuzil e se defender e matar o bandido, a polícia vai pra cima de você. Nunca vai pra cima do bandido. Tirem as conclusões que vocês quiserem. Aí, os policiais resolveram dar uma mijada no americano. Não, não pode bater no bandidinho. O bandidinho tem que ser protegidinho. Aí, o americano, porra, pensa. O cara escapuliu de morrer, cara. O cara viu a morte na frente dele ali. A arma na cara dele. Falhou. Imagina o estado de nervos do americano. Aí, o americano deve ter falado umas boas pro polícia, né? Go fuck yourself, you son of bitch, you prick, you cock-sucking motherfucker. Deve ter falado um negócio assim, né? Eu falaria mais ou menos isso. Aí, o policialzinho, o policialzinho, frágil, mais frágil do que a gorda memizenta do começo desse vídeo, ficou ofendidinho, esfriu os sentimentinhos do policialzinho. Aí, ele sequestrou o americano, botou ele na cadeia. Quer dizer, vamos parar pra pensar um pouco, meu. O cara quase morre. Ele faz um serviço pro Brasil. O americano veio lá dos Estados Unidos pra nos prestar um serviço, que era espancar um bandido. Pena que não matou. Ele merecia o quê? Uma medalha do pacificador, uma cruz de combate primeira classe, uma ordem do mérito militar, naval e aeronáutico. Ao invés disso, ele é levado pra uma delegacia. Chegando na delegacia, ele puto da cara, num estado de nervos que eu não sei nem descrever. Escapou da morte por pouco. O policial ainda vem falar merda pra ele? É claro que ele xingou o policial e xingou merecidamente. E ainda tinha que ter dado um supapo no policial. Foi preso. Foi sequestrado pela gangue estatal. Aí vem uma vagabunda de uma, sei lá que caralho que ela é, uma mal comida lá, sei lá se ela é delegada. A legislação tem que ser cumprida, sua filha da puta. Você seria a primeira a denunciar a Anne Frank pros nazistas por causa da porra da legislação, um papelzinho que os políticos rabiscaram. Ninguém tem mais humanidade. Ninguém parou pra pensar no estado de espírito de um cara que viu a morte de perto com um vagabundo engatilhando uma arma na cara dele. Ninguém pensou no fato de que ele deve ter achado que nunca mais veria a esposa, nunca mais veria os filhos, nunca mais veria a mãe velhinha lá nos Estados Unidos. Tudo aquilo passou pela mente do cara. O horror de morrer ali. Ninguém pensa nesse estado de nervos. Nós perdemos a capacidade de ter empatia. Agora nós temos que cumprir a porra da legislação. Pau no cu da legislação. Foda-se a legislação. O cara quase morreu e ainda estava prestando um serviço para a humanidade que era matar um verme desse bandido de merda. Bom, se você é americano, se você é um estrangeiro, onde você está, eu não me importo qual é a sua nacionalidade. Não nunca virem para esse shithole. Brasil, isso é o diabo, cara. Isso é o diabo. Eles vão roubar você, vão roubar sua esposa, vão roubar sua filha. Ok, nós temos pais bonitos, nós temos mulheres bonitas, mulheres bonitas. vá para o Google Images e Google isso e isso é o suficiente. Não virem para esse shithole. Você está riscando sua vida. Não virem aqui. F*** isso. Gostaram? Patriota pra caralho, né? Patriota rima com idiota. Eu não sou idiota e, portanto, eu não sou patriota. Foda-se essa merda aqui. O importante é preservar a vida dos inocentes. Então, pra quem não sabe inglês, eu acabei de falar pros estrangeiros que estiverem vendo esse vídeo em inglês pra não virem pra essa porra. O que mais nós podemos falar? Ah! Podemos falar do secretário de segurança lá, do secretário de alguma bosta do Temer, mas que era um cara sensato. O cara falou assim, devia ter uma chacina dessas que teve lá em Manaus ou em Roraima, né? Por semana. Seria legal uma por semana, porque o Game of Thrones só vai começar lá pro meio do ano. Até lá eu vou... Até lá eu queria um programa pra ver uma vez por semana. Ia ser legal se tivesse uma chacina nos presídios filmadas pra eu ver uma vez por semana, porra. Até chegar a Game of Thrones. E os bandidos morreram. Teve um cara lá dentro, meu amigo, que ele matou a própria mulher numa visita íntima. Ao invés de matarem o cara, ainda deixaram ele continuar com a visita íntima suas putas. Cara, por que que vai... Senhores políticos, policiais, carcereiros, todos responsáveis por essa merda, por que que não vai você dar a bunda pra ele dentro da visita íntima, cara? Liberaram a visita íntima pra ele. Aí veio a idiotinha lá de 19 anos, foi sair com o cara, sair com o cara, foi visitar ele dentro da cadeia, visitar a íntima. Ele matou a menina de 19 anos também, matou a mulher, continuou com o direito da visita íntima e matou a próxima, a menininha de 19 anos. Quer dizer, um cara desse tem namorada, puta, isso que me irrita, isso que me intriga. Esse cara tem namorada e eu não. E o cara matou. Filha da puta. E agora esse cara tá morto. Esse cara tá morto. Comemoremos. Rejubilemonos. Caras que mataram e estupraram meninas de 4 anos agora estão mortos. excelente. Tem que matar mais, tem que ter mais dessas racinas. Bom, e pra terminar o vídeo, eu falei que eu ia falar um pouco sobre bitcoins, né? O bitcoin, como vocês puderam ver aí, ele atingiu um pico de 4 mil reais pra um bitcoin e agora ele sofreu novamente uma queda de 2.800. Isso é natural, porque é natural que ocorra essas flutuações no bitcoin pelo seguinte, o bitcoin, ele não tá lastreado em uma commodity física. Uma commodity física costuma ter um valor, embora flutuante, mais estável do que uma moeda cujo valor seja puramente especulativo, como é o caso do bitcoin. Agora, a pergunta é, o bitcoin é dinheiro? O bitcoin viola o teorema da regressão de Menger? Bom, os economistas debatem isso até hoje. Existem visões conflitantes dentro da própria escola austríaca. Por exemplo, pra Frank Schostack, o bitcoin não é dinheiro. Pro Gretchev, ele é dinheiro. Qual a minha opinião? A minha opinião é de que o dinheirismo de uma moeda só pode ser avaliado num livre mercado de moedas. Porque quando o mercado é regulado, até um pedaço de papel com tinta tem demanda, que é o dinheiro estatal, o fiat money do estado. Porra, é papel com tinta falsificado por uma gangue que é o Banco Central, mas as pessoas se matam por ele. Por quê? Porque existem várias intervenções do governo no mercado que geram essa distorção. Uma é o próprio curso forçado. A outra é o fato do governo roubar a população pra artificialmente manter essa moeda circulando. O outro é que o governo, sendo ele um puta de um monopólio, ele distorce os preços relativos e indexa algum desses preços importantes a essa moeda fiduciária. Então ela fica com valor artificial relativa aos preços relativos. Bom, tem várias explicações. Agora, o que leva o Bitcoin a ter demanda? Isso é uma coisa interessantíssima. O Gretchev fala, por exemplo, que o primeiro lastro de valor do Bitcoin foi um valor cultural. Ele era parte de uma cultura, de uma criptocultura, de uma cultura cyber, de uma cultura libertária, anarcolibertária, inclusive, agorista. Então ela virou um cult. Então ela passou a ter, por exemplo, o mesmo valor que uma música, um símbolo. Então, dessa forma, ela não violou o Teorema da Regressão de Menger. A partir de então, ela passou a ter um valor especulativo. Você espera que alguém demande o Bitcoin, porque você espera que ele vá valorizar. a demanda por ouro não é muito diferente disso para uma pessoa que não vá usar diretamente o ouro por uma finalidade não monetária. Então, da mesma forma que o ouro ou que o Bitcoin, o valor dessa moeda é o quanto que as pessoas esperam que alguém vá trocar nessa moeda. Você está especulando o quanto que as pessoas vão acreditar no valor dela. Mas não é só isso. Há também as características monetárias. O que faz com que uma moeda seja boa são características como a homogeneidade, a divisibilidade, a facilidade de transportar, a facilidade de proteger, o baixo custo marginal das transações nessa moeda. Tudo isso faz com que essa moeda tenha boas características monetárias. Nesse quesito não tem quem vença o Bitcoin. Ele é escasso. Toda moeda tem que ser escassa, tem que ter raridade e o Bitcoin consegue isso de uma maneira que eu não consigo entender. Eu mais ou menos sei que os caras usam uns puta esquemas de algoritmo matemático, de forma que o Bitcoin tenha uma oferta limitada a 21 milhões de unidades. Eu não sei nem mandar e-mail direito, então eu não sei como é que realmente esse negócio funciona, os protocolos do caramba lá. Mas eu, como economista, eu posso dizer que o Bitcoin é escasso. O Bitcoin tem um custo marginal de transação extremamente baixo. Não tem quem vença ele nisso. Ele não é falsificável, pelo menos por enquanto. Ele é muito fácil e barato de depositar, de manter estoque. Onde o ouro ganha? O ouro ganha porque ele tem um valor não monetário. Ele tem um valor intrínseco, por assim dizer. Não é intrínseco porque eu não acredito em valor objetivo, mas ele tem um valor não monetário. Claro que todos esses valores são subjetivos. Agora, quem ganha? O valor não monetário do ouro, uma reserva de valor que está garantida pelo fato das pessoas usarem ouro para aplicações não monetárias, ou as super características monetárias do Bitcoin? Qual seria mais valorizado? só no livre mercado de moedas é que nós poderíamos saber. Minha opinião é que o ouro ganharia pela lei de Grasher. O ouro seria uma moeda melhor. A tecnologia do Bitcoin poderia ser usada para transferir títulos de ouro, como era desde a Idade Média. O ouro não era transportador, o cara maluco não saía carregando uma barra de ouro nas costas. Os cavaleiros templários inventaram esse sistema de títulos resgatáveis em barra de ouro. Os primeiros bancos eram bancos da ordem dos templários. Isso poderia ser feito hoje com uma tecnologia semelhante ao Bitcoin. Então, nesse quesito, o ouro ganha. Mas o Bitcoin teria outras vantagens. Só uma competição entre moedas poderia dizer. Hoje o Bitcoin tem um grande valor especulativo, porque ele te protege da sanha estatal. Você pode fazer transações sem que o Estado meta o pitaco. E isso é excelente. Várias moedas tiveram um valor simplesmente cultural. Por exemplo, as high stones da Micronésia. Os povos lá da Micronésia faziam umas moedinhas lá, uns discos de pedra. Ninguém realmente usava esses discos de pedra para muita coisa que não fosse uso monetário, mas ele era parte da cultura da Micronésia e as pessoas simplesmente aceitaram aquilo. Não viola o teorema da regressão de Menger porque justamente o valor é subjetivo. O cara subjetivamente valorizava aquele negócio. Pô, preciso de uma moeda. Esses disquinhos de pedra têm boas características monetárias, difícil de falsificar, escasso, fácil de transportar. Faz parte da nossa cultura e o cara começa a valorizar. A partir daí começa a especulação monetária. Com o Bitcoin aconteceu a mesma coisa. Eu vou comprar agora. Estou negociando aí com o Felipe Micaroni Lali, que é um cara que entende muito do assunto. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Bitcoin, eu sugiro que vocês falem com o Felipe Lali. Grande cara, gente boa pra caramba, libertário. Bom, acabei. Respondendo perguntas rapidamente. Cadê a foto com o Dória? Cara, eu sou amigo do João Dória faz muito tempo, muito antes dele se meter com política e eu sou contra ele se meter com política, porque a política é suja. Agora, é claro, é claro que alguém ia ganhar a eleição pra prefeito e ainda bem que não foi o Haddad, ainda bem que não foi o Russomano, ainda bem que não foi a Marta, ainda bem que não foi aqueles merda todos. É claro que eu tava torcendo pro Dória. Agora, minha opinião, abolição de todas as prefeituras, privatização de todas as ruas, privatização de toda a utilidade pública, nada mudou, cara. Agora, o Dória é meu amigo de longa data, eu tirei foto com ele sim. A Alemanha aconselha não hastear a bandeira alemã pra não ofender muçulmanos, nos lembra o Eduardo Araújo Monteiro. Só tem uma coisa que nós temos que lembrar, nós não podemos cair na armadilha do nacionalismo, porque foi a Alemanha na figura daquela maldita da Angela Merkel que trouxe o terror pra dentro da Alemanha. Agora, o Estado alemão tá se suicidando, mas nós devemos lembrar que foram eles que começaram. Se ao invés de ter a Alemanha, nós tivéssemos os vários ducados e condados que havia no Sacro Império Romano Germânico, católicos e monarquistas, ou melhor ainda, católicos e anarco-capitalistas, essa merda não teria acontecido. Então, é só pra você ver que o Estado é tão escroto que ele se autoacaba trazendo coisa pior pra dentro. O resultado talvez seja um Estado global com um bando de muçulmanos dentro, quer dizer, o pior dos mundos. só relembrando pra esse imbecil aqui, o processo que eu abri lá foi porque o cara bateu no meu carro. Como o Estado não o puniu por isso, eu usei aquilo que vai fazer o Estado punir. Lorcan Aniceto, ele diz assim, a polícia cumpre ordens, grande parte dos policiais querem que os bandidos se fodam, mas se fazem algo podem ter suas carreiras acabadas e ir preso. Lorcan, se você matar um bandido ou se você nada fizer enquanto cidadão espanca um bandido, você vai ser preso por quem? Pelo Batman? Você vai ser preso por outro policial. Então, por melhor intencionado que você seja, você tem que entender uma coisa, aquilo que vai ferrar sua vida, caso você haja moralmente, é outro policial. E se não for outro policial, é um soldado do exército. Então, o problema é a instituição da polícia, sim, não especificamente você, mas os outros policiais que cumprem ordens de político. Uma instituição que cumpre ordens de criminosos não é uma boa instituição. Agora, se você, o mesmo policial, o policial Lorcan Aniceto, tiver todo o seu equipamento, todas as suas armas e montar uma polícia que proteja os cidadãos contra bandidos e, quiçá, contra o Estado e a polícia estatal, aí você vai ser um policial herói. Eu não sou contra a polícia, eu sou contra uma instituição armada que cumpre ordem de político. Agora, uma polícia que proteja os cidadãos contra criminosos, óbvio que eu sou a favor, uma sociedade tem que ter polícia. A polícia é uma instituição de extrema importância para uma sociedade. Mas, aquilo que obedece a ordem de político para agredir a própria população não é uma polícia, é uma gangue. O que você acha dos bandidos mortos que as famílias vão ser indenizadas? Puta que o pariu! Quer dizer, imagina a família da vítima. Ela vai ter que dar dinheiro para a família do assassino? Porque esse dinheiro da indenização vem de imposto. Esse imposto é pago por quem trabalha, ou seja, a família da vítima. Isso é uma aberração. indenização para a família de vagabundo. Eles que se fodam. Indenização para a vítima não tem, né? E nem que tinha que ter. Eu não vou indenizar a vítima, eu não fiz nada. Quem fez foi o Malaco lá. Seria mais lógico se a família do bandido indenizasse a família da vítima. Se nós fôssemos ser um pouco mais hamurabianos aqui, né? O Luiz Henrique Pereira pergunta o que eu acho da proposta de castração química do Bolso Lixo. Para que castração química se já inventaram o machado? Ou a serrinha? O Miguel Medeiros nos lembra que existem moedas digitais lastreadas em ouro. Acho que, se não me engano, o Hayek Coin é assim, né? Eu não sou um grande especialista nisso, mas... Tá aí a solução. Você juntaria o melhor de dois mundos. O Guilherme Paixão pergunta o que eu acho de supostamente a lei de Hume, no caso, a guilhotina de Hume, refutar a ética argumentativa hopiana. É verdade. É aí que a ética argumentativa falha. O fato de você não violar certas premissas lógicas, por que que isso teria implicações morais? O Hoppe está caindo sim na guilhotina de Hume. Você não pode ter uma conclusão do tipo deve ser a partir de premissas todas do tipo é. Então, tá bom, você estabeleceu um jogo lógico com algumas regras que não podem ser quebradas. Por que que isso é ético? Por que que você sai da lógica e vai pra ética? É um tipo de falácia, sim. Você está fazendo uma ponte epistemológica que não existe. Eu não estou dizendo que a ética, que a conclusão da ética hopiana é necessariamente errada. Ela acaba sendo errada em alguns casos muito extremos. Mas, epistemologicamente, a pessoa que baseia a existência de direitos nisso está errada. Mãe do Matheus Assis, um beijo pra você. Ricardo de Sá pergunta se no quarto ano de mandato do João Dória vai ter pista de tanque, uma tanquevia na Paulista. Cara, se tiver, eu faço até campanha. Cogos, acusar alguém de um crime numa capistão se a pessoa for inocente fere a liberdade de expressão? Bom, isso aí se chama denunciação caluniosa. Tem uma diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Na ética libertária é o seguinte, calúnia não é crime. Você pode chamar alguém de ladrão. Você pode chamar alguém de estuprador. O que você não pode é formalmente fazer uma acusação que leve as instituições policiais e judiciárias de um capistão a mexer com essa pessoa, prender, porque aí você está usando a força contra o inocente, como se você fosse o mandante de um crime. Então, a calúnia não é crime. Não viola o PNA. Mas a denunciação caluniosa, sim. O Fernando da Silva nos lembra que o Hitler odiava eslavos e apoiava árabes. É bom lembrar que dentro do exército, dentro da Wehrmacht, do Hitler, tinha de tudo, a diversidade era lá mesmo. Tinha muçulmano, tinha paquistanês. Então, aquela ideia da superioridade da raça ariana era desculpa para roubar judeu. O historiador Hans Monsen fala isso. Toda aquela merda que o Hitler falou no Mein Kampf, o Caralha Quato, era só para roubar judeu. Ódio contra o eslavo. O que era aquilo? Aquilo era para expandir o território alemão, entrar na Sudeteland. Era guerra de expansão. Mas ele chamava paquistanês muçulmano para ser o exército dele. Então, é tudo poder e dinheiro. Ou como diz o Piton, é tudo comer alguém. Cogos, o nacionalismo é intrínseco ao Estado? Ele é... Eu não diria que seria uma coisa binária. Eu diria que existem graus de nacionalismo. Quando existiam micro-Estados, micro-monarquias, era uma lealdade dinástica que havia do vassalo em relação ao suzerano. O camponês estava meio que cagando para o lance, como as pessoas no fundo, no fundo estão. O que importa é o feijão na panela. O problema é que a lobotomização nacionalista ocorreu com uma intensidade triplicada, multiplicada por milhões de vezes, com a República. A República criou a febre nacionalista que gerou a guerra total. Então, a República é um grande problema para a paz, inclusive. O Von Kuhnert-Ledden fala da diferença entre a Guerra Republicana e a Guerra Monarquista. A Guerra Monarquista geralmente envolvia só combatentes, os caras se tretavam lá no campo de batalha. A Guerra Republicana é uma máquina de carnificina, envolve a sociedade inteira. O Guilherme Bianchi pergunta o seguinte, se tivéssemos um livre mercado, o Bitcoin não teria um menor valor? Pois ele se valoriza com a perda de valor de uma moeda estatal. Então, no livre mercado, o ouro não teria uma melhor utilidade? Exatamente. Na minha opinião, o ouro ganharia do Bitcoin num livre mercado puro sem intervenção estatal. O grande lance do Bitcoin é que ele te protege contra o bandido estatal até certo ponto. E isso empresta grande valor a ele. Agora, da mesma forma que as firmas de segurança e carros blindados perderiam o mercado numa ilha paradisíaca onde as pessoas fossem todas boas e não tivesse crime, da mesma forma o Bitcoin perderia valor se não houvesse um bandido estatal tirando a sua privacidade financeira. Cogos, o que você acha do ressurgimento do paganismo na Europa e Sul da América Latina? Então, isso aí é uma tentativa natural das pessoas de buscar uma alternativa ao Estado laico. O Estado laico fez uma enorme propaganda anticristã e as pessoas estão vendo que o Estado laico é uma barbaridade. Então, elas fogem para as suas culturas locais. E, através do processo natural de ignose, elas vão para alguma religião. Então, elas vão para o paganismo. O cristianismo ele já é um sistema intelectual mais sólido e é uma religião revelada. Então, o cara teria que realmente ser evangelizado para chegar ao cristianismo. Então, os evangelizadores precisam desfazer toda a propaganda maldita que o Estado laico fez contra o cristianismo. Mas, eu espero que as pessoas que estão passando para o paganismo passem para o cristianismo. Que é a religião verdadeira. Agora, o pior que tem é o Estado laico mesmo. Democracia laica. Puta merda. Eu tirei terminando aqui. O Dan Nobum me pergunta se o veganismo é um movimento anti-humano. Eu diria que nós poderíamos dizer que a pessoa que só come vegetais por motivos de saúde ou por preferência ela é um herbívoro. Agora, o veganismo é um movimento ideológico. Ele é anti-humano. Ele acha que o animal tem direitos igual do homem ou mais que o homem porque eu nunca vi um vegano querer punir um leão por comer uma zebra. É bem anti-humano. Vou terminando aqui. Estou pulando um monte aqui. É, Hans Monsen. É esse mesmo aí, Pedro Toffoli. Salve para o Vitor Horseman. Vitro Cavaleiro. Bom, é isso aí. Lourenço Eduardo da Paixão, só rapidinho aqui. Indique um bom material para estudar o Antigo Testamento. Procure Lectio Divina e se você falar bem espanhol, procure o material da Universidade Teológica de Navarra. Bom, vou terminar o vídeo aqui. Um abraço. E aí Obrigado.